E aí seus moleque acabado bom com vocês e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais longo mas explicando um pouquinho mais das motos para viajar temos algumas opções boas vários preços que vai atender a vários bolsos né então eu quero já avisar que esse vídeo será um pouco mais longo que o normal ou talvez seja longo como os outros mas vale muito a pena você assistir esse vídeo aqui que eu acredito que vai te ajudar na escolha da moto para viajar beleza eu já quero pedir também e aí eu tenho que fazer isso sempre no início dos vídeos pedindo aí para você me ajudar dando o seu joinha se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal você vai me ajudar muito também se você me seguir lá no Instagram a minha meta aí para 2024 bater 100 mil seguidores lá no Instagram então se você puder me ajudar agradeço demais eu vou deixar o link do Instagram fixado e aí logo no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo beleza e agora cadê o papel tá aqui bom a primeira moto que eu já quero logo falar aqui é a moto que eu mais recomendo assim é a moto que tem um custo-benefício lembrando gente que isso aqui é a minha opinião tá isso aqui é uma lista com a minha opinião beleza e eu vou pedir que você já deixe logo a sua lista aqui nos comentários eu vou ficar muito satisfeito em ler e a sua lista vai ajudar outras pessoas porque a minha verdade não é absoluta né tem outras visões outros outras opiniões eu respeito bastante opinião de vocês beleza eu já vou logo seguir para moto mais mais importante aí moto mais completa para quem quer viajar principalmente viajar com garupa então você que quer viajar com garupa uma moto aí com bom custo-benefício é essa aqui que eu vou indicar para vocês que é a calça aqui versus x300 pois é galera calça aqui versus x300 é uma excelente opção e aí é de todas que eu vou falar aqui é o melhor custo-benefício é uma moto excelente é uma moto que tem e o valor legal para você que quer a viajar com garupa principalmente com garupa porque uma moto com 40 cavalos então está falando com a moto está falando de uma moto aí que tem que é uma crossover mas é uma crossover alta inclusive então para você que você até vai pegar um terreno mais acidentado e ela atende não é uma trail ela tá beirando aí na faixa dos 40 mil reais não é barata mas é uma moto de 40 cavalos a versão tour é completa porque ela já vem com tomada 12 volts vem com malas laterais rígidas vem com farol de neblina né farol auxiliar gente é uma moto muito completa e eu recomendo para vocês é a primeira recomendação porque é o melhor custo-benefício para você quer pegar rodovia a versus ela não é uma moto é interessante para uso urbano exatamente porque ela acaba enchendo muito saco nessa questão do do parivai né da passagem de marcha é muito chata mesmo é uma moto que ela ela não é muito confortável no meio urbano esquenta demais você tem que cambiar bastante porque é um motor muito girador uma moto com pouco torque então para uso urbano ela acaba não sendo nem econômica nem muito confortável mas tem pessoas que usam no meio urbano tá tudo certo tá gente isso aqui é a minha opinião eu particularmente eu prefiro motos com mais torque para uso urbano ou que tem um torque mais equilibrado para fazer uso misto no caso da versus ela não é muito legal tá gente não não é mesmo então quem compra a versus e vai ter que usar no meio urbano tem que comprar sabendo disso tá entendendo que a proposta da versus é uma proposta rodoviária é uma moto rodoviária e aí eu coloco logo no primeiro lugar porque ela é espetacular excelente bom então para você aí que tá buscando uma outra moto nessa pegada para viajar versus é excelente versus x300 eu entrar aqui acabei dando uma voltinha a mais mas não tem problema que a ideia a gente bater papo e era isso mesmo que eu queria dar uma volta um pouquinho maior para a gente poder continuar o papo aí porque vai demorar tem muitas motos aí para indicar ver se x300 aí com excelente custo-benefício talvez nem todos vocês possam acessar a versus x300 né talvez não tenha kawasaki aí na sua região mas eu garanto a você aí que vai comprar uma versus para viajar principalmente com garupa excelente tem uma 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 potência aí muito adequada você consegue viajar com muita tranquilidade com garupa com bagagem e na cidade ela já fica mais chata tá mas aí também algumas pessoas se acostumam com isso e tá tudo certo versus x300 é a primeira tá primeira e realmente a mais interessante de todas todas as outras que indicar aqui agora não é por ordem de importância tá eu só coloquei a versus mesmo como primeirona porque ela é o melhor custo benefício para viagens principalmente com garupa as outras não vou colocar na ordem de importância então eu vou simplesmente falar aqui às vezes eu vou falar conjuntos de motos como agora por exemplo vou falar um conjunto de motocicletas muito interessante com uma potência ok e um e para algumas um custo-benefício bom mas eu vou salientar qual que não tem um custo-benefício tão bom assim e aí eu vou citar algumas fz25 cb300f lander 250 saara 300 imalayan 411 scrum 411 são excelentes motos aí na faixa na faixa na faixa até 25 cavalos na 24 cavalos 25 cavalos vou colocar também a nh300 aí que a gente passa um pouquinho vai para faixa dos 25 cavalos com bom custo-benefício a todas elas aí você encontra até com exceção da saara com exceção da saara na faixa dos 30 mil reais todas elas até 30 mil reais com exceção da saara você vê em malanha 411 aí beirando os 28 mil alguns lugares scrum 411 na faixa dos 25 mil nh325 mil em alguns lugares 27 cb300f 30 mil reais fz25 na faixa entre 25 e 27 mil reais loucura mas tem é o lander 250 também aí beirando entre 27 a 27 28 mil reais 26 a 28 mil reais depende muito da região todas elas são motos com muito custo-benefício muito bom realmente manutenção legal e principalmente são motos que você consegue usar no meio urbano com economia e também na rodovia lembrando que algumas motos elas têm aquela potência no devagar e sempre por exemplo landa e fz25 devagar e sempre você vai já a saara e acb300f são duas motos que surpreendem bastante pela relação peso-potência são muito boas mesmo e econômicas obviamente que o custo de aquisição é proibitivo mas você acaba compensando esse custo de aquisição nas manutenções que acabam ficando bem mais em conta em malanha 411 e scrum 411 e se aquelas motos devagar e sempre essa aqui por exemplo eu viajo bastante com ela é uma moto que não é para garupa então eu preciso reforçar essa mensagem para vocês eu não recomendo esta moto para garupa muitos de vocês ficar aí vou pagar uma moto que não pega garupa é isso aí não pega garupa não é legal você acaba você vai comprar essa moto se você tem parceiro ou parceira para viajar de garupa não compre a himalaia nem a scrum elas não vão te atender porque você não vai passar de 100 110 de forma a manter esta moto saudável você vai forçar muito motor dessa moto essa moto ela vai gritar e você vai diminuir a vida útil desse motor tem pessoas que dizem que botam 120 130 eu não recomendo fazer isso você vai diminuir a vida útil desse motor é muito peso é muita carga essa moto ela tem uma relação peso potência ruim a moto que pesa 200 kg dependendo se você leva leva carga muito mais e ainda tem um peso de garupa de piloto então galera não recomendo a scrum ainda se dá um pouco melhor do que em malanha pelo fato dela ter um alívio de peso entre 10 e 15 kg mas ainda assim uma moto pesada é uma moto que tem um peso potência ruim são 24 cavalos é legal tem bom torque mas é uma moto que ela não é legal para levar garupa se você faz viagem solo show de bola você vai se divertir muito a himalaia ela tem ainda um diferencial perante todas as outras que eu citei até agora ela é mais confortável gente já fiz 16 horas de viagem campinas montes claros eu podia ter feito em 14 mas acabei atrasando mais um pouco por questões da rodovia mas eu fiz 16 horas cheguei inteiro cheguei inteiraço já fiz várias vezes viagens longas com essa moto aqui e sem problemas em relação a conforto obviamente que eu uso a capa de bancos da gv bancos recomendo tá você que vai fazer viagem longa qualquer uma dessas motos aí coloca a capa de bancos da gv porque você vai ter a certeza e a garantia de conforto e com custo muito baixo porque é uma capa de banco então eu utilizo nessa aqui nas outras motos que eu tenho eu utilizo já utilizei nesses 16 essas 16 horas de viagem eu utilizei a capa da gv bancos e deu tudo certo então em malanha ela tem a grande vantagem de ter um uma autonomia muito boa por exemplo se você ficar aí numa situação de baixa de não ter muito posto de combustível a himalayan ela tem uma autonomia de 400 quilômetros se você rodar até 80 quilômetros por hora se você for na maciota você economiza bastante ela bate aí os 400 fácil tá gente fácil ela faz 30 quilômetros por litro fácil ela tem uma autonomia muito boa é uma moto bastante confortável eu gosto muito de viajar com em malanha o problema é que ela aquela coisa devagar e sempre não dá para você forçar muito chega em algumas subidas de serra que a moto ela cai aí para 80 90 só tô falando velocidade com uma pessoa só tá com garupa isso aí cai bastante eu mesmo subindo a serra ali depois de montes claro sentido bahia teve momentos ali de eu botar 60 por hora porque eu não faço esse motor galera não dá para forçar esse motor esse motor realmente ele eu não não tenho coragem de botar muita pressão nesse motor que eu já tive outra em malanha e na época com a pré-detonação um não que essa aqui ela tem os mesmos problemas da 2020 que eu tinha mas não recomendo eu acho que você tem que manter aí uma rotação interessante sem forçar muito esse motor alguns vão concordar outros não tá tudo certo mas é a minha opinião beleza em negar 300 uma moto de 25 cavalos boa também é uma crossover ela não é uma moto tão alta quanto essa não tem um curso de suspensão como da himalaya como as outras que eu citei é uma crossover mas tem 25 cavalos dá para viajar dá para viajar com garupa bem todas essas que eu citei são boas motos a própria saara 300 assim como a xre antiga é uma boa moto para viajar é uma moto que você vai ter um custo de manutenção baixo 24.8 cavalos né 24 cavalos e meio vamos colocar assim na gasolina é uma moto interessante ela ficou com alívio de peso tá legal e assim como a xre 300 é uma moto boa para viajar também lander devagar e sempre assim como a fz 25 e a cb 300f aí que me surpreendeu de todas essas essas é uma boa moto para viajar mas acaba sendo não tão confortável para o garupa assim como a fz 25 pela questão do banco traseiro vamos agora subir um pouco sarrafo dominar 200 eu não podia deixar de falar dela beleza também moto boa para viajar não recomendo viajar com garupa mas para viagem solo legal porque garupa vai ficar desconfortável então dominar 200 com 24 cavalos também é uma boa moto para viajar não podia deixar de falar dela vamos subir um pouquinho agora o sarrafo moto de 40 cavalos lançamento de 2022 final de 2022 final de 2022 foi lançada moto do ano de 2023 dominar 440 cavalos moto muito muito boa para viajar relação peso potência boa uma moto econômica uma moto que é monocilíndrica então se você respeitar aí as rotações do motor cara você vai viajar muito bem com garupa mais ou menos ela não tem uma garupa tão confortável assim mas dá para viajar com garupa moto que vem com alguns acessórios que ajudam e muito na viagem suporte de celular tomada 12 volts né quer dizer tomada com entrada usb moto completinha aí para você viajar muito boa quero lembrar que meu irmão ricardo do canal papo na moto fez uma viagem de se não me engano quatro mil quilômetros oito mil peço desculpas ricardo mas ele foi até a argentina para dominar 400 dele no gelatou vários vários pontos positivos a moto sequer deu problema com ele então eu realmente recomendo a dominar 400 por vinte e cinco mil reais o melhor custo-benefício da categoria mas o chico você não falou que a vértice é a melhor de todas a vértice ela tem um curso de suspensão maior é uma crossover a dominar não é uma crossover galera a dominar sequer é uma troca não crossover ela é uma naked é uma moto street com acessórios que deixam lá com cara de uma crossover mas ela nem é crossover então sim a vértice é melhor mas a dominar 400 é excelente 40 cavalos e lembrando a ver se ela é bicilíndrica enquanto a dominar 400 é monocilíndrica então faz muita diferença na rodovia e uma baita diferença principalmente na questão do conforto e no giro do motor na vibração do motor e nas rotações a ver se é um motor muito mais girador ela vai ela acaba entregando muito mais conforto segurança na rodovia a dominar 400 também é muito boa mas ela não supera a versus na minha opinião agora o custo-benefício excelente vinte e cinco mil reais você tem uma moto que você pode viajar para qualquer canto e aí a gente subindo mais ainda o sarrafo vou falar algumas motos aqui mas agora o custo sobe e muito bom vamos para a tiger sport 660 excelente mas principalmente se você é pequeno se você é grande né tem uma garupa um garupa grande já fica complicado uma moto com entre eixos mais curto é uma moto aí com 81 cavalos é um pequeno demônio moto muito interessante completa faz café lida bom dia maravilhosa tem um custo muito legal uma moto que dá para você viajar mas lembre-se se você tiver uma garupa ou você também foi muito grande aí já uma moto que vai trazer um incômodo maior ela acaba sendo a moto muito curtinha para duas pessoas mas para viagem solo na rodovia excelente outra moto também recomendo bastante a versus 650 ela agora tá atualizada tá com controle de tração painel completo a moto tá ótima uma moto aí aqui beirando 70 cavalos 69 cavalos peço desculpa se eu tiver errado mas 69 cavalos moto com motor girador as mesmas qualidades que eu falei da versus x300 eu vou colocar na versus 650 com a vantagem de ser uma moto mais confortável tem mais acessórios de conforto a versão tour é também muito boa que vem com as malas laterais farol auxiliar moto completaça moto confortável moto com potência suficiente para você fazer uma viagem muito segura inclusive com garupa e com custo-benefício bom principalmente pelo preço de aquisição tá não é uma moto urbana é uma moto rodoviária ponto final logo depois eu vou colocar a veistron 650 essa moto aí provavelmente nos próximos 24 meses vai dar tchau tchau no mercado brasileiro com a chegada da veistron 800 mas é uma moto que ainda vale a pena a suzuki do brasil tá fazendo promoção com essa moto vendendo aí na faixa dos 58 mil galera garanto vocês vale a pena vale a pena primeiro vendeu muito aqui no brasil tem muita peça à disposição eu tenho uma a moto é indestrutível não quebra é econômica inclusive ainda digo de todas essas de média alta cilindrada que eu citei a veistron é a única que você vai conseguir uma média boa na cidade porque ela tem 6.9 kg de torque e mais de 70 cavalos é uma moto que tem um equilíbrio com o motor um equilíbrio de relação peso potência e torque né e peso com torque gente é muito interessante essa moto eu arrisco a dizer que ela também tem uma certa economia no meio urbano porque a minha eu cheguei a bater 24 quilômetros por litro claro na mão de a ultra alface mas eu já consegui bater no computador de bordo 24 quilômetros por litro foi uma vez só mas eu consegui e na média na cidade eu consigo 21 quilômetros por litro com a minha veistron realmente eu ando nessa velocidade nessa pegada a moto é muito econômica na rodovia mais ainda foi um dos motivos que me fez pegar a veistron ao invés da veistron 650 ao invés da veistron 1000 a economia a relação peso potência boa ea grande vantagem dela em relação a todas as outras que eu vou citar agora e acho que eu já citei é o conforto a veistron 650 é uma moto que dá para pessoas um pouco maiores dá para garupa todo mundo fica confortável o ponto negativo é que ela é baixa muito cuidado quando você for passar por buraco lombadas é uma moto mais baixa e ela baixa bastante a suspensão tem que ficar esperto ela não é uma trail ela é uma big crossover é o pessoal se chamava essa moto de big trail mas ela não é big trail realmente a veistron big trail é essa nova 1050 x tank ela ficou bem mais alta a veistron 650 é uma das as melhores opções aí para motos de média e alta cilindrada por último e não menos importante uma moto que também me agrada muito motor incrivelmente econômico a mais econômica de todas eu preciso até me corrigir falei que a veistron era mais econômica negativo agora sim eu preciso me corrigir nc 750 x é a moto mais econômica de todas absurdamente econômica eu cheguei a fazer 25 quilômetros por litro quando eu fiquei com uma moto para teste a moto é muito econômica tem 7 kg de torque infelizmente ela não é muito potente ela tem 58 cavalos essa versão atualizada aumentou três cavalinhos de 55 para 58 cavalos é uma moto que merecia ter mais potência mas não tira o brilho dessa moto é uma moto muito boa para viajar você que quer fazer uma viagem que não precisa passar dos 120 quilômetros por hora essa é a minha pegada é a minha tocada quando eu viajo eu não passo dos 120 e tá tudo certo a veistron também tá nessa mesma pegada mas aí nc 750 acaba sendo mais econômica de todas e você consegue viajar nessa faixa de 120 quilômetros por hora com garupa a moto tem bastante torque é econômica é confortável ponto negativo com qualquer outra moto tem é altura assim como a veistron e principalmente essa versão atualizada ela tem um custo de suspensão reduzido na dianteira infelizmente a ronda ela diminuiu o custo de suspensão mais ainda e ela acaba ficando um pouco desconfortável principalmente aqui para as vias do brasil então ela acaba não sendo tão confortável quanto a veistron e a versus mas é uma excelente opção é só eu realmente eu não tô fazendo juízo de valor dizendo qual é melhor do que a outra porque você já perceberam que em tudo que eu tô falando tem pontos positivos pontos negativos algumas motos com custo benefício outras motos mais caras mas que entregam bastante tecnologia todas elas são excelentes opções vale a pena você avaliar depende muito da tua proposta de uso em viagem claro porque alguns viajam sozinhos outros com garupa outros preferem um pouco mais de potência outros preferem mais torque e não ligam tanto para potência alguns preferem mais conforto e tecnologia e outros preferem menos tecnologia que é o caso da veistron que aquela tecnologia básica e a vez que não tem controle de tração que acabei esquecendo de falar né e abs todas tem abs né mas a veistron só tem controle de tração enquanto e tá precisando de atualização né infelizmente ela vai sair de linha mas repito não deixo de recomendar é uma moto que tem muita peça para reposição vendeu bastante independente dela sair de linha e não vai sair de linha agora agora pode ser que ela saia de mim aí até 2025 mas eu acredito que 2024 ainda não saia de linha mas é uma aposta minha a ver se também com manutenção um pouco mais cara do que a suzuki mas é excelente e nc 750 outro ponto negativo é o preço de aquisição a ronda perde a noção coloca um preço de aquisição louco ea moto acaba sendo a mais cara de todas e ela não vale isso até mais cara mesmo do que uma tiger sport 660 que é bem mais potente bem mais tecnológica mas é uma moto aí que também tem um custo de suspensão mais curto é uma moto mais curtinha e ela tem um perfil muito mais de motos motos street naked porque a mesma o mesmo motor da trident do que uma moto mais rodoviária mas sim ela é uma moto que vale e tá dentro dessa minha sugestão aí de moto para 2024 para viajar então eu tentei fazer uma lista aí para todos os bolsos todos todos os gostos eu quero muito que você deixe aí o seu comentário vocês viram quantas motos eu coloquei então coloquei para todos os bolsos e gostos coloca aí a sua opinião tá respeitando a minha essa é a minha opinião você pode não concordar com algumas motos mas tenta fazer aí a sua lista das motos interessantes para 2024 tem moto que vai chegar aí beleza mas eu tô falando das que já estamos aqui no mercado que já temos no mercado e deixa a sua lista eu quero ler tá eu vou ler todos os comentários vou deixar o coraçãozinho aí para todo mundo que eu concordar e que eu achar legal o comentário não deixa esse seu comentário faça sua participação beleza e por favor me segue lá no instagram arroba chico sepulveda deixei aí fixado no primeiro comentário e também aqui na descrição me ajuda a bater os 100 mil seguidores lá no instagram deixa o joinha se inscreve aqui no canal muito obrigado pela sua participação e vamos lá vou continuar fazendo a lista aí já fiz a lista das motos street das trail moto para trabalhar moto para viajar que mais falta coloca aí sua opinião deixa sua sugestão para qual o outro qual outra lista para 2024 é que vocês querem saber beijo grande valeu galera também valeu então Tchau, tchau. Tchau, tchau.